Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora e eu estou aproveitando aqui uns minutinhos no hotel enquanto eu aguardo liberarem o meu quarto para gravar esse vídeo aqui e conversar com vocês sobre como vencer a resistência do cliente à consultoria empresarial eu vejo aí alguns alunos no treinamento e vejo muita gente reclamar que os clientes dizem que não tem dinheiro para contatar um consultor, que reclamam que estão quebrados e que vão aguardar o melhor momento para fazer uma consultoria que ainda não é o momento porque estão descapitalizados e sempre oferecem resistência então isso é o que eu tenho escutado muitos alunos no treinamento dizerem e tenho escutado também outros consultores até mais experientes dizerem também que os clientes oferecem muita resistência ao trabalho de consultoria alegando que não tem dinheiro para investir numa consultoria empresarial e aí gente, eu vou te dizer uma coisa bem diferente com base na minha experiência eu não vejo que isso seja resistência aliás, quando o cliente diz que não tem dinheiro que ele está quebrado, que ele está passando por dificuldades que ele está devendo a fornecedores que não pagou a folha ainda de pagamentos ainda está devendo funcionários está com funcionários atrasados e por isso ele não pode fazer um trabalho de consultoria porque está todo envolvido com problemas na empresa apagando incêndios toda hora cara, isso não é resistência isso aí é, na verdade, uma oportunidade para o consultor se você pensar no trabalho de consultoria como sendo a capacidade que o profissional tem de melhorar a situação do cliente é ótimo que ele esteja passando por dificuldades é aí onde o consultor vai caber é aí onde o consultor entra porque se o papel do consultor é melhorar a situação do cliente quanto mais dificuldade o cliente esteja enfrentando maior a oportunidade para o consultor fechar negócio agora, o que é que eu considero uma resistência efetiva? o que é que realmente eu considero uma resistência por parte do cliente? é quando o cliente diz que o seu trabalho não vai ajudá-lo é quando o cliente acredita que o seu trabalho não vai tirá-lo daquela situação quando o cliente não entende que o valor que ele vai te pagar vai voltar para ele na forma de um retorno financeiro maior do que o que ele pagou se o cliente não entendeu isso, aí sim é uma resistência o problema é que quando o cliente não entende isso você como consultor é que não conseguiu mostrar para o cliente que pode ajudá-lo então nós temos que parar como consultores de colocar a culpa no cliente que não quer o nosso serviço e assumir a responsabilidade de que muitas vezes nós consultores é que não conseguimos mostrar para o cliente que somos capazes de resolver o problema dele se o cara está sem dinheiro e você chega para ele com uma solução que vai fazê-lo ganhar mais dinheiro ele não vai achar o seu trabalho caro se você cobra 10 mil reais de um cliente que está consciente de que vai obter em troca 25 mil reais de retorno ele vai achar que está pagando barato porque ele vai pagar 10 para receber 25 ele está ganhando 15 como é que um cliente vai achar que o seu trabalho é caro se ele vai ganhar mais dinheiro te pagando entendeu? agora, um outro problema que eu também considero que é uma resistência e que é um problema efetivamente é quando nós como consultores não conseguimos ajudar o cliente se eu não tenho a capacidade de melhorar a situação do cliente eu não sou consultor aliás, eu não tenho nem como ministrar uma consultoria a consultoria pressupõe que o consultor vai melhorar a situação do cliente se o consultor não consegue melhorar a situação do cliente esse trabalho não vai acontecer nunca é claro que vai ser caro é claro que o cliente vai achar caro porque a única razão do cliente contratar o consultor é se ele acreditar que a consultoria vai levá-lo para um outro nível e outro nível significa dizer ganhar mais dinheiro, ter mais lucro a razão de ser de qualquer empresa é o lucro é ganhar, é faturar e é ter rendimento se pagar uma consultoria vai trazer retorno financeiro para o cliente ele paga e acha barato ele acha não interessa qual é o seu preço ele vai achar barato se voltar em dobro para ele se você vai fazer 5 horas de consultoria o trabalho é de 50 reais se isso não virar 250 para o cliente esses 50 reais saiu caro foi uma consultoria muito cara a 50 reais porque o cliente simplesmente pegou 50 reais e jogou fora porque você não gerou resultado nenhum para ele agora se você consegue trazer para o cliente 500 mil reais de retorno ele vai achar barato se você cobrar 100 mil então essa é a mentalidade que nós consultores temos que ter de gerar valor para o cliente gerar riqueza para o cliente gerar retorno financeiro para o cliente quando você tem essa noção de melhorar a situação do cliente de fazer o cliente ganhar mais é claro que você vai fechar bons contratos é claro que você vai fechar boas consultorias agora se você não consegue gerar resultado para o cliente infelizmente você não é consultor ou pelo menos ainda não é consultor precisa melhorar um pouco mais então essa era a dica que eu tinha para dar hoje aqui aproveitando esse momento que eu estou viajando a trabalho estou aqui no hotel aguardando só liberar o meu quarto aí e aproveitei para gravar esse vídeo compartilhar esse sentimento aqui eu acho que é uma boa dica é uma maneira de você repensar os seus conceitos talvez se reavaliar como consultor e não ver a consultoria como algo que seja só é poético para o cliente o cliente não quer poesia se você não gera valor para o cliente você é apenas mais um custo eu já disse isso em outros vídeos já falei sobre isso em outros falo muito nos meus treinamentos e falei isso em outros vídeos que eu gravei aqui se você não gera valor para o cliente você é só mais um custo e mais um custo para quem já está atolado de custos não tem cliente nenhum que queira nenhum cliente vai te contratar se ele achar que você é só mais um custo para ele o que ele quer é valor o que ele quer é sair da situação de dificuldade que ele está passando e se você consegue fazer isso ele vai te contratar ok? então a dica era essa muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima e aí e aí